É Érico Salles, o Playboy do Pai Tá chegando a nova dança que você vai aprender Se liga no GPM e faz o futebol mexer Misturei a guere-guere com o ritmo reggaetão As alfinhas dançando e achando muito Tá chegando a nova dança que você vai aprender Se liga no GPM e faz o futebol mexer Misturei a guere-guere com o ritmo reggaetão As alfinhas dançando e achando muito bom E tá chegando o safadão E gosta brasileiro Chegou Henrique e Juliano Entra aqui e chega primeiro Pode entrar meu irmão Pode entrar namorão Faz o cozinho do pecado Arrastando a multidão E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz Faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz Faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E a galera embaixo dançando Agora é que sai Show! Bora balançar E tá chegando o safadão E gosta brasileiro Chegou Henrique e Juliano Ganha quem chega primeiro Ganha quem chega primeiro Onde entra meu irmão Onde entra namorão Faz o cozinho do pecado Levantando a multidão E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz A luz é o mundo bar Puxei uma moda Hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Há de uma semana que eu tô te ligando E você não me atenta e ri Te mando mensagem e você visualiza Mas não, você não responde e ri Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Alô dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Em paz de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende e ri, te mando mensagem e você visualiza E você não responde e ri, se quer machucar, machuca, vai ser pois facilita Desse jeito um voce vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, hoje é uma moda, e hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira, pras cachaça, pra minha mesa Alô, dono do bar, hoje é uma moda, e hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira, pras cachaça, pra minha mesa E você não me atende e ri, se quer machucar Opa! Show! Bora balançar! E a galera embaixo tá só assim ó, vem comigo assim Nós faz ter ser, o paiva custa e faz doerá E a galera chama nó de doideira Nós faz ter ser, o paiva custa e faz doerá E a galera chama nó de doideira Nós é doideira no sentido pegurado Doideira no sentido bom Os cara que animam a galera no chão, os cara que animam o palha, os cara que seguram o som Doideira, doideira, no sentido figurado, doideira, sentido bom Os cara que animam a galera no chão, os cara que animam o palha, os cara que seguram o som Doideira, doideira, rola com loja de versão a noite inteira Doideira, viração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, rola com loja de versão a noite inteira Doideira, viração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Só sai piseira o fava que faz doeira, e a galera chama nó de doideira E a galera chama nó de noite inteira, nós é doideira no sentido figurado, doideira, sentido bom Os cara que animam a galera no chão, os cara que animam o palha, os cara que seguram o som Nós é doida, tudo mais tudo segurado Doideira, se eu te dou bom Os cara aqui é nenhuma galera no chão Os cara aqui é nenhum bairro, os cara aqui segura o som Doideira, doideira Rola com o nosso caniversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo está do chão Doideira, doideira Rola com o nosso caniversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse e todo mundo está do chão E ela é maluca, padeira, desce devagar, me faz delirar Se ela passa para tudo, ciroquinho de bar, na mesa vai bombar Gatinha, desce até o chão, chão, desce até o chão, chão, gatinha Desce até o chão, chão, desce até o chão, pirota noiteira vai E ela é maluca, padeira, desce devagar, me faz delirar Quando ela passa para tudo, ciroquinho de bar, na mesa vai dançar Gatinha, desce até o chão, chão, desce até o chão, chão, desce até o chão, chão Bora pirota vai Queremos a voz de abração parceiro, Thiago Junotar É show É amor, bebê não vá, não vá, por favor É amor, bebê não vá, não vá, por favor É amor E eu não sei o que fazer A dor estou longe de você Você é meu céu, você é meu mar Gloricei, eu lhe peço É amor, bebê não vá, não vá, por favor É amor, bebê não vá, não vá, por favor Embora balança é show E eu não sei o que fazer Quanto estou longe de você Você é meu céu, você é meu mar Gloricei, eu lhe peço É amor, bebê não vá, não vá, não vá, por favor É amor, bebê não vá, não vá, por favor Como eu te quero, te espero Tanta falta, você me faz Você é tudo, o meu mundo Vem me amar É amor, bebê não vá, não vá, não vá, por favor É amor, bebê não vá, não vá, não vá, por favor É amor Ferreirinha, traduções, a vida é show Ele que sale, o pedói do fogo É amor, bebê não vá, 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 E agora não sou mais Você me proembeia tudo, agora estou liberal E bem embaixo dos seus pés, escravo do seu coração Agora que estou com outra, você quer meu coração? Oh não, a vida tudo é passageiro, guardadora para sempre Brinque com seu dinheiro, guardei ele em sua mente Agora tenho outro amor, agora sou feliz assim Você está na solidão, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Antes eu era bonzinho E agora não sou mais Você me proembeia tudo, agora estou liberal E bem embaixo dos seus pés, escravo do seu coração Agora que estou com outra, você quer meu coração? Oh não, a vida tudo é passageiro, guardadora para sempre Fique com seu dinheiro, guardei ele em sua mente Agora tenho outro amor, agora sou feliz assim Você está na solidão, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim É show! Entrevista, sou seu amigo e não sou nada Prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Vim falar, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Vim já lá, e esse dia você me chamar A conversa aqui, mas chute uma árvore E me conta que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, não só risade Esqueça, quem sabe a senhora? Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entretença ao seu amigo e não sou nada Prefiro ser do nada Onde é que vou guardar todo o seu canto? Tenho aqui, me fala Como é que vou pegar na sua mão? Eu não pude te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não pude Me enjala E esse dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me conta que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, não só risade Esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Pra você se apaixonar É, agora o que sai Eu que gosto Opa, bora amaraçar Bora amaraçar O sucesso bom Tem dinheiro na mão Eu sou mulher a ata Só roda a chubassa Sem ficha gelada As gatinhas chegando Pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Eu tenho um whisky gelado Tá aqui na mesa Traz mais uma geladinha E você vai gostar E a de leito na mão Bola naquele somzão Eu vim a gatinha Curtindo o pancadão Curtindo o egg sal E você vai gostar Pode chegar Bola naquele somzão Eu vim a gatinha Curtindo o pancadão Curtindo o egg sal E você vai gostar Pode chegar Bola rebola Pode chegar O suco e contagio O egg sal E toca É bola rebola Vem no sumingão No sumingue da matita A galera sai do chão É bola rebola Pode chegar O suco e contagio O egg sal E toca É bola rebola Vem no sumingão No sumingue da matita Todo mundo tá do chão De jeito na mão No meio da mulher A dança Rosas de masca Sem fecha gelada As gatinhas chegando Do pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Tem um whisky gelado Aqui na mesa Na suco e contagio E você vai gostar E você vai gostar E você vai gostar E o red lipo na mão Bola naquele solzão Curtindo o egg sal E você vai gostar E o santo O egg sal E você vai gostar E o red lipo na mão Bola naquele solzão E o que é gatinho Não é curtir o pancadão E o santo O egg sal E você vai gostar Vem pode chegar É bola rebola Pode chegar Só que contagio O egg sal E toca É bola rebola Vem no sumingão No suminguim da matida A galera sai do chão É bola rebola Pode chegar Só que contagio O egg sal E toca É bola rebola Vem no sumingão No suminguim da matida Todo mundo sai do chão É É É É É É É É Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Oh, paixão Eric Salles É show Sempre falou pra mim Pra não mais me apaixonar Não pude resistir Até surte quei lá Sempre falou pra mim Pra não mais me apaixonar Não pude resistir Até surte quei lá Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Amor Amor Estou aqui Louco pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me buscar Amor Estou aqui Louco pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me buscar Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Vem que eu vou te buscar Eric Paixão demais Sempre falou pra mim Pra não mais me apaixonar Não pude resistir Até surte quei lá Sempre falou pra mim Pra não mais me apaixonar Não pude resistir Até surte quei lá Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Amor Estou aqui Louco pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me buscar Amor Estou aqui Louco pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me buscar Que e lá Que e lá Onde você está Que e lá Que e lá Eu vou te buscar Louco pra te amar Eric Sari É show Louco pra te amar